Olha aí meus amigos, olha o Valdo lá atrás Olha como o cara tá bonito, velho Ô Valdo, eu com essa barba aqui, esse cabelo chante, lembra o modelo chante de 1980? Sim Chamava chante? Sim Eu com esse cabelo, essa barba aqui, você acha que se eu chegar ali no fórum o juiz me solta? É, você tá parecendo que eu trabalho lá em Brasília, mano Tá parecendo Eu tô chique Até demais É, o que o dono do salão faz pra garantir o cliente? Chega feio e sai cabelo cortado Sai cabelo cortado e a barba pintada, hein? Boa, quem diria, hein? Sim, senhor Agora nós vamos pintar a sobrancelha Vai milagre, aqui corta a cabelo Isso, nós vamos pintar a sobrancelha, vamos pintar o cabelo branco aqui E hoje eu e o Valdo seremos o ganhador da Loto Fácil Nós vamos dividir esse prêmio Faz pra mim aí na Loto, faça aí Ó, eu vou falar uma coisa pra você Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer Senhor Você que tá aí no vídeo Tá vendo esse salão aqui, abençoado Abençoado de Deus, amém Abençoado que Deus deu pro Valdo Nós vamos ganhar E ele ama o que ele faz Não é porque ele vai ganhar Porque ele vai embora, não Ele vai transformar esse salão aqui no melhor salão da região E ele vai me prometer agora uma coisa Ele vai cortar mil cabelo gratuito pra ajudar as pessoas Até mais Ele vai ajudar com mil cortes de cabelo E dependendo de quem ele for cortar aqui, ele ainda vai ajudar com cesta básica E remédios Hoje ele tá jogando na Loto Fácil Prometido? Prometido, mas tem que ter segurança, né? É, tem que ter segurança Mas aí você não vai falar também, né? Sim, também, é verdade Você não vai falar Só eu e você que vai saber Você vai tá amarrada comigo Combinado Você vai tá na minha mão Homem de Jesus Fui amigo, hein? Um abraço, gente Mais um momento de resenha aqui no salão do Valdo O salão que você chega feio Vou cortar meu cabelo daqui a pouco É o salão que você chega feio e sai? Cabelo cortado Cabelo cortado Valeu Cabelo cortado